Qual o valor da raiz quadrada de 0,444, que é uma dízima periódica? Pessoal, olhando para cá, a galera diz assim, se a raiz de 4 é 2, então a raiz de 0,4444, o espírito bangueiro que é que a gente marca a alternativa A, é a pegadinha do malandro, tá certo? Por quê? Isso aqui é uma dízima periódica. 4 sobre 9, 4 ou 0,444 é 4 sobre 9. Então, eu tenho a raiz quadrada de 4 sobre 9. E a raiz quadrada de 4 sobre 9 é a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. Isso aqui vai me dar exatamente 2 terços. E quando eu fizer 2 dividido por 3, pessoal, isso aqui vai me dar exatamente 0,666 reticência aqui. Então, a alternativa correta, letra B de beleza.